Na 5M Na 5M Vambora amor Quando eu chego eu digo assim ó Gosta de gasolina Na 5M E elas gostam de gasolina Na 5M Quando eu ligo Meu paredão Na 5M A dor fica louca na pegada do vaqueiro Vai tomar meu porco o corona Beijo no conto da Pírus Só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina Na 5M E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Na 5M Ritmado, ritmado, muito ritmado É sim Quando eu faço tem ralho Saio novinha Só porque eu tenho dinheiro E sou o vaqueiro Ei, DG de Guaratiba Tá parando tudo no Youtube Seu culto Amassa Amassa E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo Meu paredão As novinha As novinha Ficam louca na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Não tem jeito E eu dá na minha rai-lux Só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Elas gostam de gasolina E morando As garotas Paredando danadinha Tamo junto Tá recostito